Um dos pontos altos do Verão na Praia 2013 de Itanhaém foi o show de Munhoz e Mariano. Na plateia, milhares de pessoas curtiram a apresentação e acompanharam os sucessos da dupla. No camarote, autoridades de toda a região também aproveitaram o show do Verão, um dos melhores eventos da Baixada Santista. Música 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 Um show muito bom, uma perspectiva de um verão maravilhoso, a população participando, o turista participando, o veranista participando. Isso faz com que a cidade realmente possa estar num projeto da região metropolitana. Para que a gente possa estar sempre unidos para a Grande Itanhaém, que é uma grande parceria pro litoral sul-paulista. A prefeitura teve esse cuidado, de mostrar todo um potencial com um número muito grande de shows, que possa abranger desde a criança até o idoso. Música Música Música